As ações ostensivas das forças de segurança terão início na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro. Policiais civis, militares e corpo de bombeiros irão atuar no reforço da segurança no segundo turno das eleições no Estado. A Polícia Militar realiza operações e eleições 2022 com um planejamento antecipado e estratégico. São cerca de 4 mil policiais militares escalados de forma extraordinária. Estamos nos 75 municípios sergipanos, distribuídos em todos os 1.190 locais de votação e também nas 29 zonas eleitorais. Vamos estar atuando com o policiamento periférico nos locais e nas áreas externas de todos os locais de votação. O plano para o segundo turno é idêntico ao do primeiro. A Polícia Civil manterá equipes no interior do Estado em todas as delegacias. Então teremos delegados de polícia, agentes e escrivães preparados para receber as ocorrências de crimes comuns e também de crimes eleitorais naqueles locais onde a Polícia Federal não tem sede no interior. Então atuaremos, como no primeiro turno, de forma supletiva à atuação da Polícia Federal. Assim como no primeiro turno, Sergipe vai contar com mais de 4.800 profissionais da segurança atuando nos 75 municípios sergipanos nos mais de 1.100 colégios eleitorais. O objetivo é garantir a segurança dos locais de votação e coibir a prática de crimes eleitorais e de ordem pública. A Polícia Militar vai contar com uma sala de situação de monitoramento dos principais pontos da capital e interior do Estado. A sala de situação na capital que terá o controle de todas as ocorrências fazendo monitoramento tanto no interior quanto na capital. O embarque da tropa se dará já no sábado pela manhã para o interior do Estado e finalizará no final do pleito no domingo à noite. Desde a última terça-feira, 25 de outubro, os eleitores não podem ser presos, a não ser em flagrante e em algumas situações específicas. De acordo com o nosso código eleitoral, nós temos a chamada imunidade eleitoral, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Para os candidatos, esse prazo é de 15 dias antes até 48 horas após o pleito. Já para os eleitores, esse prazo é um pouco menor, de 5 dias antes até 48 horas após. Eles não poderão ser presos, porém essa regra tem exceções. A primeira delas, que é a atuação da Polícia Militar, são os casos de flagrante delito, ou seja, o cidadão aí cometendo algum crime, seja ele comum ou eleitoral, como compra de voto, boca de urna, ele será assim conduzido à autoridade competente. A qualquer tempo, o 181 da Polícia Civil, inclusive, está linkado com a Polícia Federal para o recebimento de denúncias relativas a crimes eleitorais.